Música Música Não tenho paradelo, estou sempre viajando Tô chegando, tô saindo, tô saindo e tô chegando Música 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 Nasci pra viver meu tanto, eu sou igual um passarinho Música 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 Quando chego pra cantar, sou muito bem recebido Música Falando a língua do povo, meu sucesso é garantido Música O carinho dessa gente, é coisa que não tem preço E que meu povo querido, de coração me agradece Música 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 Obrigado.